Nós morávamos aqui, só nós três, mudamos para cá em 2018, e aí em 2020 veio a pandemia. Minha mãe, no auge da pandemia, infelizmente sofreu um AVC e acharam que era a Covid. Foi dia 21 de maio até 6 de outubro, uma batalha que parecia que era interminável. Com 19 dias de internação, fizeram a tráqueo e aí começou a nossa batalha, a gente só tinha notícias por telefone, 77 dias sem vê-la, foi muito difícil para a gente, porque a gente não sabia como ela estava. Deus colocou anjos para cuidar dela lá dentro. Uma enfermeira me ligou, Bárbara, eu posso fazer uma chamada de vídeo? Era tudo o que eu mais queria, aí depois desse dia eu me aliviei mais, porque eu vi minha mãe e a situação que ela estava, eu sei, era crítica. Só que ela não estava tão debilitada como eu pensava que estava. Minha mãe é uma pessoa muito, ela tem muita fé, tanto, minha mãe é benzedeira, e eu acho que por ela ter cuidado de tanta gente, ter curado tanta gente, Deus falou, não, ainda não chegou a sua hora, tem alguma coisa ainda a se fazer aqui na terra. Eu não tenho ela assim como só, eu tenho ela como mãe. Graças a Deus, nos últimos tempos, a gente vem com a melhora dela, assim, lentamente, mas está no nosso meio, a gente sabe que está aqui, a gente está vendo todos os dias. Acho que tudo isso que aconteceu com ela e com tudo isso foi um aprendizado. O amor que deveria estar escondido, ou o amor que a gente às vezes sentia e não passava, de falar eu te amo, hoje em dia está sendo agora. Gratidão a Deus, pela vida dela, pela nossa vida, por todos, né? Tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor de você.